O futuro de Lewis Hamilton ainda não está definido na Fórmula 1, já que o piloto tem contrato com a Mercedes até o final da próxima temporada. Com isso, rumores de que uma aposentadoria poderia estar próxima começaram a surgir no paddock, com o piloto podendo se dedicar a outros trabalhos que tem. Mas ao mesmo tempo, tanto o Hamilton como a Mercedes sempre se mostraram abertos a uma renovação, com Toto Wolff afirmando que se Hamilton quiser ficar, a vaga será dele. E ele colocou uma data para conversar sobre a renovação. O chefe da Mercedes afirma que não conversarão sobre nada durante a temporada atual, mas que planejam tirar um tempo para acertar a permanência ou não do piloto nos próximos meses, durante as férias de final de ano. Então me fala aí, acha que Hamilton deve renovar com a Mercedes? Ou chegou a hora de dar um tchau?